Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá a você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, levando até a sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas, para que tudo seja melhor, vamos pedir nesse momento mais difícil que eu já vivi na minha vida, momento de Covid, de crise econômica, tudo junto. Vamos pedir que Deus, o grande equilíbrio da Universo, fique sobre todos nós, nos dando mais alento, paz, prosperidade, saúde, que esteja longe do teu lar, essa praga, e que se entrar, que saia rápido também, mas que o Eterno nos guie, nos conforte sempre, faça seu manto, traga seu manto de bênção sobre nós. Está aqui do meu lado, para falar de assuntos que têm a ver com o direito, e têm a ver também com o contexto de atualidade do nosso município e estado, o professor Moisés Marinho. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Como é que você está, meu querido? Benito, eu agradeço mais uma vez, te cumprimento e agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa, programa de grande relevância social, porque leva uma informação para a população, todo o estado de Rondônia. Eu quero também agradecer a cunhada e por esse prestígio de estar aqui hoje, nós três na bancada, e vamos tratar aqui de alguns assuntos que eu tenho certeza que o seu público que está aí do outro lado, a quem eu cumprimento neste momento, vai ficar satisfeito relacionado justamente a essa conjuntura que estamos vivendo, tanto de saúde, quanto econômica e política. Então, hoje nós podemos, nós vamos trabalhar essa discussão, porque a pandemia, segundo os especialistas, nós estamos aí no momento do platô, né? É, só que o platô em cima, né? É, o platô em cima, o momento mais crítico, né? Tivemos aí registros altíssimos de mortes nos últimos dias. E nós vamos falar a respeito de várias situações relacionadas ao direito. Direito do cidadão, direito em relação ao SUS, em relação ao tratamento e também sobre a economia. Perfeito. Está aí, saúde, Moisés. Moisés, prazer mais uma vez tê-la aqui no nosso programa. É importante, né, trazer essa parte jurídica, conhecimento para a população. É, e eu acho que você tem feito esse trabalho muito bem, não só aqui conosco, mas em outras redes também, falando sobre vários assuntos, assuntos importantes e de relevância social. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta, a gente vai começar a conversar, tá bom? Tá, Joinha. Por favor, Deus, nossa vinheta. Moisés, eu vou fazer um apanhado de assuntos aqui, aí você vai trazer sua informação. Você é um cara que trabalhou pelo táxi compartilhado no começo. Sim. Ajudou lá os caminhoneiros, na época lá das paralisações. Aí depois você virou comentarista dos programas de rádio aqui. Arrumou treta com a vereadora, arrumou treta com o deputado, mas tá, faz parte daquilo que se expõe acaba também recebendo algumas coisas. Mas assim, hoje nós estamos com o direito, ele está... O que é direito de cada um está muito confuso. Exemplo. Toda criança tem direito à educação. Mas o Estado não se preparou para dar uma plataforma, em boa parte dos casos, para dar uma plataforma de ensino para os alunos públicos, em condições de que eles possam competir com o aluno da escola particular. Ao mesmo tempo, ameaçam voltar em agosto, talvez setembro às aulas. Aí tu não sabe, se concorrer o bicho pega, se ficar o bicho conta. Verdade. Se não volta às aulas, se mantém a segurança das crianças. Mas geralmente eles são assintomáticos, o problema é que eles saem contaminando os outros. É, você fala. Agora, se não volta, cria um abismo entre o aluno da escola pública e da escola privada muito grande. E o que é pior? Isso se reflete daqui a 5, 10, 15 anos e vai refletindo. Na disputa de vagas, nas instituições de ponta de educação, no mercado de trabalho. Então, o Brasil precisa da educação para diminuir a desigualdade social. Mas como é que a gente resolve num momento desse? O que é justo e o que é certo? Eu te pergunto. Ok. Você é professor, né? Melhor do que perguntar para você, impossível, né? Ok. Benito, você tocou num assunto que é nevrálgico pela sociedade, que é a educação. E nós estamos aqui numa celeuma, porque a semana que vem já... Já vai ser... Já estamos no mês de agosto. E segundo alguns informes do próprio governo do estado de Rondônia, pode ser que inicie essas aulas no mês de agosto. Pode ser que se inicie no mês de agosto. E aí já tem outras pessoas que comentam no início de setembro. O que é fato é que nós não sabemos de que forma nós estaremos seguros para iniciar essas aulas, né? Em virtude do grau de contaminação que está a Porto Velho. Porto Velho teve um dia desses aí que registrou... Registrou 22 mortos, 22 óbitos. Então a gente percebe que é um número alto de pessoas que estão morrendo aí por culpa, né? Por conta do Covid-19. Aí você falou a respeito das crianças, elas são assintomáticas. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Mas nós temos também crianças com complicações de saúde, né? Com asma, bronquite, problemas respiratórios. Ou até mesmo diabetes, aquela diabetes genética, né? Que a pessoa já nasce com ela. E a gente não sabe de que forma conduzir esta situação. Por outro lado, já esse ano de 2020, já houve um prejuízo, o Benito, não só para a escola pública, mas também para a escola privada. Porque mesmo com as ferramentas virtuais de educação, não é a mesma coisa que está na sala de aula. Eu sou professor universitário. Eu senti bastante falta dessa interação física dentro do ambiente acadêmico, por exemplo. Onde o acadêmico está ali cara a cara com você, pergunta, interage. E aí a gente vai naquele universo de informações enriquecendo o conteúdo programático. E muitas das vezes ali dentro se travam discussões que dentro das ferramentas virtuais não tem como. Nós temos algumas restrições, alguns impedimentos. Na escola particular, principalmente para as crianças e para os adolescentes, eu tenho certeza que eles sentiram também essa diferença. E foi uma diferença, assim, como foi algo muito novo, muito rápido, até você gerar uma adaptação, porque o vírus é perverso, o vírus é agressivo. E aí até que você criasse uma certa adaptação, você foi sofrendo, foi perdendo tempo, foi tendo prejuízos. Então o primeiro semestre de 2020, praticamente, foi feito de uma forma para não perder mesmo o semestre. Então não teve aquela eficácia total de uma aula que você dá ou na sala de aula na escola ou na faculdade, na sala de aula, interagindo diretamente com o aluno. E nós precisamos pensar agora para esse segundo semestre, de que maneira, e dependendo aí desse índice de contágio e de mortes, de que maneira nós podemos fazer essa inserção. Será que é seguro trazer o aluno, as crianças agora, nesse período, ou não? Então as autoridades sanitárias e de saúde, elas têm agora uma missão, de trazer para nós qual que é a melhor saída, qual que é a melhor opção, volta ou não volta. Se voltar e se nós tivermos o mínimo de risco possível de qualquer prejuízo à saúde, e a vida das crianças e dos seus entes, dos seus familiares, ótimo, será muito importante, porque essa interação de sala de aula, ela é insubstituível, não tem ferramenta virtual nenhuma que substitua. Agora, precisamos pensar juntos, tanto a sociedade, mas principalmente quem está hoje no comando, no comando do Estado de Rondônia, governador, secretário de Educação. E aí envolve também a Secretaria de Saúde, envolve toda uma série de autoridades que precisam discutir na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais precisam trazer aí algumas ideias ou trazer algum planejamento, porque eles são legislativos, e se alguma norma que tiver que usar aqui dentro do Estado precisar de uma legislação, nós vamos precisar dos deputados estaduais. Agora, Benito, nós, falando aqui de Porto Velho, onde nós residimos, nós temos também as escolas municipais, como no interior tem as escolas municipais em cada município. Temos que verificar também a questão das prefeituras, dos prefeitos, dos vereadores, como eles estão pensando esse retorno. Bem, pelo menos aqui em Porto Velho, onde nós estamos falando, nós ainda vemos uns movimentos muito tímidos. A gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas num pleito eleitoral que está se aproximando e fazendo pouco em relação a se organizar para a gente poder trazer esse retorno às aulas para as crianças. E o que dá mais pesar ainda é quando nós imaginamos aquelas crianças lá da zona rural que já tiveram um prejuízo de quase um ano e meio antes por causa do transporte escolar. E aí, na sequência, quando parece-me que estavam resolvendo a questão do transporte escolar, aí veio a pandemia. Então, a gente fica imaginando como será o futuro dessas crianças lá da zona rural que estão praticamente dois anos sem estudar. Então, essa é uma preocupação, Benito, que nós temos. E nós, como comunicadores, nós, pela OAB, nós temos feito bastante, nós temos nos empenhado. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para o nosso presidente, o doutor Elton Assis, buscando alternativas para auxiliar os gestores, tanto estadual quanto municipal. Na minha militância, como docente e também como advogado e como comunicador, a gente tem se preocupado e tem buscado trazer algumas diretrizes para contribuir. O certo é que nós temos aí um segundo semestre que precisamos analisar, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista dos riscos, que isso vai proporcionar ou não, e também das ferramentas virtuais. O que eu tenho a falar é que as faculdades particulares e as escolas particulares, mesmo durante esse período aí do primeiro semestre, até pegar mesmo um ritmo, uma rotina, demorou-se aí pelo menos dois meses. Mas conseguiu ter uma eficácia maior que eu acredito que nas escolas públicas não tiveram. Então, se nós já tínhamos um distanciamento entre aquele aluno da escola particular para o da escola pública, em relação às oportunidades futuras de um curso superior, você pode ter certeza que nesta pandemia as dificuldades aumentaram. Agora, eu deixo uma pergunta aí para o nosso vereador, os nossos vereadores aqui de Porto Velho, o que nós podemos fazer? Nossos deputados estaduais e também para os gestores estadual e municipal. Como nós vamos dirimir isso daí? Secretário estadual de educação, secretário estadual, perdão, secretário estadual de educação, secretária ou secretário municipal de educação e as autoridades sanitárias. Precisamos ver porque a educação é o pilar do desenvolvimento de um país e, quiçá, daqui da nossa região, do nosso estado e do nosso município. Sem perder de vista, Benito, que estamos em pleno ano eleitoral. Tem uma eleição que se aproxima. Taís. Eu concordo com o Moisés, eu acho que o nosso grande desafio é ver como fazer da melhor forma, de uma forma que não tenha um impacto significativo na condição dos professores. Quando eu digo isso, eu penso no seguinte, as crianças da sua grande maioria são assintomáticas. As professoras, também em sua grande maioria, já são de meia idade. Verdade. Ou seja, alguma comorbidade, ela já tem pressão alta, diabetes. Isso é normal. E aí, como faremos para fazer esse monitoramento? A gente já tem um sistema de saúde, já ir pulando até para a saúde. Colapsado. Colapsado. Já temos que pensar num planejamento de como tratar as sequelas desse paciente pós-Covid. Verdade. Nós temos todos os pacientes que saem da Covid e saem com pneumonia leve. O pulmão sai com prometido. Isso é verdade. O pulmão, o organismo demora seis meses para se restabelecer e voltar, e se voltar. Alguns já indicam comprometimento respiratório, ou seja, a perda de ar que os pulmões podem absorver. Sim. E aí, o que faremos como, Moisés, essas pessoas que se sentem prejudicadas de alguma forma, que precisam desse atendimento posterior e talvez não consiga, o que faremos? O que ela pode pedir de ajuda judiciária, de ajuda de uma consultoria de profissionais do direito, para que ela tenha esse serviço garantido nesse momento tão complicado e crítico? Perfeito. Você tocou num ponto interessantíssimo, Thais, que é justamente a questão jurídica, né? Vamos falar em tempos normais, sem pandemia. Nós temos todo o ordenamento jurídico que tutela, ou seja, para você, para simplificar um pouco mais a linguagem, que te ampara, né? Te dá toda a proteção. Por exemplo, serviço de, tanto da escola pública, prestado pelo Estado, quanto pela particular, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá todo o amparo, toda a proteção. Ocorre que nós, nesse momento, estamos diante de uma pandemia. E como fazer? Volta, não volta. Ah, tem situações que os pais concordam e vai deixar o seu filho ir. Tem situações que os pais não concordam e não querem deixar o seu filho ir porque têm medo da doença. E o judiciário, hoje, está aí para poder fazer essa mediação. E nós, hoje, como advogados, estamos, de alguma maneira, contribuindo, buscando a melhor saída. Porque, quando você utiliza-se da ferramenta legal para tutelar um direito, é uma coisa. Mas, quando você utiliza-se dessa mesma ferramenta legal, num período adverso daquele normal, a gente precisa fazer outras reflexões. Mas, de qualquer sorte, quem sentir, diz a Constituição, quem tiver o seu direito lesado ou prejudicado, tem o direito de ação. Está na Constituição. Então, se houver algum prejuízo, e aí eu vou dizer, Benito e Thais, hoje nós temos uma problemática que precisamos resolver, uma questão do desemprego na área da docência. As faculdades estão demitindo. As escolas também. Por quê? Tiveram aí algumas movimentações para diminuir os valores das mensalidades, tanto das escolas quanto das faculdades. Mas, houve aí uma evasão em massa, principalmente nas escolas particulares e também nas faculdades, em virtude do desemprego. Então, muitas das vezes, a pessoa trabalhava ou tinha o seu negócio, era autônomo, e ele custeava a sua faculdade ou a escola do seu filho dali. E hoje não tem mais. Muitos estão, por exemplo, faculdade, estão trancando suas matrículas, outros, porque não conseguem para a universidade, não tem vaga para todo mundo na universidade. E escolas particulares, muitos estão buscando a alternativa para que seu filho não fique sem estudar, indo para a escola pública, buscando vagas e etc. Mas, de qualquer forma, em qualquer circunstância, você que está nos ouvindo tiver o seu direito lesado, ainda que durante a pandemia, você busque a justiça. Busque um advogado da sua confiança. Eu tenho certeza que todos os meus colegas que estão aí, neste momento, nos prestigiando, estão preparadíssimos para poder te dar o melhor caminho. O melhor caminho é buscar a tutela jurisdicional e eu tenho certeza que o judiciário, juntamente com o Ministério Público, em sua grande maioria, porque tutela direito de menor, e o Ministério Público, obrigatoriamente, tem que dar uma opinião, tem que participar desse processo, vai trazer aí uma mediação. E, se houver excessos, por exemplo, do Estado, do município, das secretarias, há também indenizações. E o judiciário tem ferramentas que podem sanear isso de forma rápida, por exemplo, expedindo ou emitindo uma medida liminar. Então, vamos ver que, daqui a pouco tempo, estamos no mês de agosto. Vamos ver como isso vai se desenrolar. O que nós temos, de fato, é que está muito alto o índice de contágio de Covid-19, aqui em Porto Velho, principalmente, mas em todo o Estado de Rondônia o número é altíssimo. O que nós sabemos também é que não temos, neste exato momento, uma segurança de que, se voltar às aulas, isso não piore, mas a gente entrega para o senhor governador, senhores secretários, senhores deputados, senhor prefeito, senhores vereadores, para que pensem, agora, no segundo semestre de 2020, o que podemos fazer na questão das escolas. Perfeito. Vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente vai terminar, né, vamos concluir a conversa. Apontando, justamente, agora a gente apontou que tem a saída jurídica, né, mas apontando também qual seria o melhor caminho para o pai que não quer, que não quiser contribuir com isso. Porque tem pai que, como você falou, que não vai se sentir seguro. Perfeito. E a lei diz que as crianças têm que estar na escola, então como é que ele vai conseguir lidar com isso? Ele vai ter que procurar, provavelmente, um advogado. Isso é uma coisa que tem que ser isso. Tá, então é jogo rápido, é num ar, outro carro. Depilação e estética mãos de fada. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. Trinta e dois treze zero um meia três. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso. O maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Professor, estamos de volta. E eu, resumindo a pergunta que eu fiz no último bloco, para concluir o programa, como é que a gente faz para se salvaguardar sem descumprir a lei? Ok. Vai a nossa orientação jurídica para você, amiga e amigo telespectador. Se em algum momento, nesse período agora que nós estamos passando de turbulência pelo Covid-19, na parte da educação do seu filho, ou você mesmo, adulto, que faz a faculdade, sentiu que um direito seu foi lesado, você tem a opção de buscar o direito, de buscar a justiça. A justiça, ela, hoje, nesse momento, ela exercita um papel fundamental. E a palavra de ordem, Benito, neste momento que nós estamos passando, chama-se bom senso e equidade. São duas palavras, bom senso e equidade. Tanto de quem está pleiteando, como de quem vai trazer a decisão. E aí, você precisa fazer uma baliza. Se você, por um acaso, não se sente seguro, uma hipótese das aulas foram anunciadas que voltará, por exemplo, aí no dia 15 de agosto, uma hipótese, não sei quando vai voltar. Mas se em 15 de agosto você sentir que não tem total segurança de enviar seu filho até a escola, você não é obrigado, em virtude do problema de saúde que nós estamos passando. Se, assim mesmo, houver uma certa pressão estatal para que isso aconteça, você pode, como eu falei anteriormente, ingressar com a ação na justiça. Você, por exemplo, pode falar, olha, eu quero que o meu filho continue assistindo a aula em casa, na plataforma virtual, me sinto mais seguro assim. Ah, mas nós não temos mais essa ferramenta, não vamos disponibilizar. Entre na justiça. Eu tenho certeza que o juiz, o julgador, que também tem filho, a maioria, a maioria tem filho em idade escolar, eu tenho filho em idade escolar, se acontecer isso comigo, é isso que eu irei fazer. Então, busque a justiça, porque nós temos mecanismos legais, neste momento, para nós chegarmos numa mediação. Mas, para que não haja prejuízo, quanto mais rápido você buscar o judiciário, mais rápido você terá uma decisão quando você pede uma tutela de urgência, desde que preenche os dois requisitos, perigo da demora e a fumaça do bom direito, né? Que em latim é perigo e mora, e fumburiúris. Aqui, nós estamos entregando para você uma informação importantíssima. Você não precisa se desesperar. Ah, eu sou obrigado a levar meu filho para a aula e pronto, não tenho outra saída. Tem sim. E, da mesma forma, o contrário. Se chegar um momento que nós tivermos plenas condições de termos aula e que não tenha risco, ou se as medidas que forem tomadas forem eficazes e suficientes para evitar a proliferação, da mesma forma, você tem um remédio jurídico para te amparar. E todos eles estão inseridos no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código de Processo Civil e outras legislações estaduais e municipais que tutelam, ou seja, que normatiza tanto o ensino na rede pública municipal quanto na rede pública estadual. Então, o caminho, como advogado, é você buscar um profissional da sua confiança, expor a problemática, que eu tenho certeza que, com tudo isso, nós temos saída. É obrigatório no direito ter saída. Quando nós ensinamos o nosso acadêmico, nós ensinamos ele a ser um solucionador de problemas, utilizando sempre o direito. Se, neste momento, o direito sofreu um abalo pelo Covid, nós temos que usar a equidade, o bom senso e fazer um bom julgamento de qualquer situação. Perfeito. Está aí, concluindo. Em este momento, saber fazer a escolha certa, buscar orientação quando não souber sobre o assunto, eu acho que isso é importante. E aos nossos gestores, com a mudança da nova gestão para 2021 no âmbito municipal, é um desafio imenso, trazer soluções para o enfrentamento pós-Covid, após essa pandemia, que eu tenho fé que até o final do ano, até dezembro, a gente tenha isso, pelo menos controlado dentro do nosso Estado. A vocês de casa, até o próximo programa. Moisés, quero aqui já agradecer a tua presença, dizer que é importante você vir falar do direito das pessoas, porque o grande problema hoje em dia é justamente isso, nesse mar de mudanças nos direitos trabalhistas, de exceções, que estamos vivendo um período de exceção, as pessoas não sabem mais o que é direito e o que não é. Porque tem coisa que é justa, mas não é direito. Então, vamos fazer o quê? É verdade. Então, esses são assuntos que eu gosto muito de trazer, porque trazem para a pessoa uma outra perspectiva. Eu queria muito obrigado, felicidade para você, e a gente volta a se contar. Perfeito. Eu que agradeço, Benito, a oportunidade, mais uma vez no programa Conteúdo Amazônia, um programa de grande audiência no Estado todo. E agradeço também a participação da cunhada aqui, de grande relevância nessa temática, inclusive faz parte do Conselho, cunhada de saúde aqui do município de Porto Velho. Agradecer você, sem os seus quais nós não teríamos audiência nenhuma. Você que nos prestigia, tenha paciência e o carinho de nos assistir e também participar de alguma maneira aí com seus familiares, com seus amigos, dessa discussão. Convido você, você também é parte integrante desse processo. Discuta se tiver alguma alternativa que possa auxiliar o Estado e o município, se também é cidadão, se também é eleitor, se também pode levar essa alternativa até essas instituições. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. E por hoje é só, pessoal, que o Grande Arquiteto Universo continue se convidando a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho